Música Vamos para os nossos assuntos! Pessoal, obrigado a todos vocês pela presença. A gente só precisa conhecer todos vocês. A gente não conhece. É a primeira vez que a gente está aqui. É a primeira vez com vocês que a gente precisa conhecer só o nome de vocês e ver com quem vocês vieram. Tá bom? Obrigado pela presença. Vamos conhecer, tá bom? Tudo bem? Seu nome? Gabriela. Obrigado pela presença. Está gostando do show? Peraí, o pessoal vai enxergar aqui. Você veio com quem mesmo, Gabriela? Está ali. Tem marido? É. Está muito ruim? Está ruim? O que é? Gabriela, é CC? É CC? É CC? É CC? Não sei vomitar, não. 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 Obrigado, viu? Seu cabelo é tão bonito. É Garnier? É Garnier? Não. É Vela? Não. Não é? Tá bom. A gente já conversa, tá, Gabriela? Tá gostando do show? Tá bom. Tudo bem? E seu nome? Fabinho. Fabinho? Qual é o nome do seu marido? Rafael. Rafael. Rafael, o nome do meu irmão. Legal. Rafael, prepara a câmera aí. Fabi? É. Você veio com quem? Meu marido. Onde é o marido? Tá. Quais são os dias da semana? Sim. Quais são? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ah, puta, absurdo. Não tem que me conhecer. Conhece bem. Conhece da infância, né? São seis dias. Segunda? Sim. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá errado, não tá? Tá. Tá faltando qual? Quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tem sexta. Quinta, sábado e domingo. Ela sabe que isso é a primeira vez que aconteceu isso aí. Pô, legal, obrigado. Tá tudo errado. Tá. Tá. Tá péssimo. Vai lá, vai lá. Vamos continuar o show aqui. Tudo bem, querida? Vamos lá. Tudo bem. Seu nome? Fábio. Ah, Fábio, né? Obrigado por ter vindo. Com quem você veio? Com quem? Eu mesmo. Ah, legal. Tá gostando do show? É gostoso. É gostoso. É bom. É bom. O que que é? Chegou desde o que? Maminha? Maminha! Maminha! Mão passada! Mão passada! Mão passada! Você tá com a maminha, né? Tá parecendo a maminha! Você é muito gostoso, né? É gostoso, né? É. Tá com... Ele gosta de bobinha. Gosto. Gosto. Quer comer a maminha? Quer comer a maminha? Não, mãe. Não, mãe. Eu vou comer a maminha. Você tem perguntas pra fazer aí, vai. Vai, aqui. Obrigado, viu? Valeu, tio. A gente já vai e começa. Tudo bem, tá com o seu nome? Valéria. Valéria, vem com quem, Valéria? Vem com meu marido, minha sofrina e eles podem... Ah, vem com uma galera. E você não tem a mesma, Valéria? Aqui da... Qual bairro? Parqueiraz. Ah, parqueiraz. Com isso. Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Isso, levanta as mãos assim, Valéria. Só pra gente confirmar, levanta aqui assim. Eu vou passar e você conta em voz alta pra gente, tudo, somando tudo. Pode ser? Vai lá. Um, dois... Três, quatro, seis, oito, nove, dez... Onze. Tem um. Qual que é o nome dela? Valéria, né? Valéria. Valéria. Parqueiraz. Você tem onze dedos, Valéria? Não. Você tem... Contou onze. Você tem dois a mais que o Lula. Dois a mais que o Lula. O Lula tem nove e você tem onze. Porra. É de São Bernardo. Uma vantagem. Uma vantagem, porra. Lógico, tem dois a mais. Estou vendo que você está olhando, tá? Errou. Hã? Estou tentando contar. É sério. Está errado, né? É. O que faltou? Calma, conta de novo. Não, qual que faltou? Qual? Hã? Qual? Conta, aponta você então, vai. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, vete, oito, nove, o quê? Dez, dez, tá certo. Tá o seu, tá certo. Tá certo. Ela apontou, Bete. Não foi? Oito. Foi. Você tá com o senhor da André também? Não. Tá onde você é? É de São Bernardo. Ah, Bernardo, é. E qual bairro lá? O Rio. Eu ia perguntar, eu ia falar, nunca ouvi falar nesse bairro. É perto de onde? De São Pedro, esse lugar não, né? É, é perto do Demarque do Terranópolis. Ah, eu conheço lá com uma trilha dos motéis ali, antigamente, né? Já foi, né? Hoje não sei se ainda é. Não foi. É. Mas você vê, pessoal do Mutujuru, nunca ouvi falar nesse bairro. É, desconta certo. Você que é do Erasmo, né? Ah, Branca de Neve, né? Pergunta lá. Deixa eu perguntar, a Branca de Neve tinha quantos anões? Você lembra? Era Branca de Neve e os... Oito. Oito. E nasceu um a mais, é. Mas tem com a história, a Branca de Neve, ela fez anões, fez um anão a mais. Ela fez anões, fez um anão a mais. Faz tempo. Sete anões e um anão a mais. Fala pra ela, é Branca de Neve e os... Bete anões. Bete anões, tá certo. Bete anões, tá certo. Tá certo. Entendeu? Bete anões, tá certo. Bete anões, tá certo. Não, aí não dá, né? Oi? Tudo bem, seu nome? Francisco. Você vai dançar. Quem, irmão? A minha noiva. Puta que pariu. Cadê a noiva? Uau. Cadê? Lá no fundo, André. Lá, lá. Puta, legal. Tô filmando, viu? O que que é? Boa essa música. Não, mas não pode dançar, irmão. É o show de hipnose, não é de dança. Não tem como. Não tem como, não. Não, não. Você atrapalhou o show muito. Muito boa essa música. Não, não pode dançar. Não pode dançar. Tô falando sério. Beleza. Tá bom? Não atrapalha mais. Show de hipnose, não é de dança. Show sério. Não prometa. Não. O que é que é que é o seu nome mesmo? Francisco, não dá. Não dá. Senta aqui, ó. Senta aqui. Não. Não, irmão. Violão na cadeia. Senta aí, cara. Jigão, senta aí. Peraí que eu vou soltar aqui. Pessoal, porque é normal, a gente solta a música pra vocês se divertirem, só que às vezes a pessoa fica com vontade de dançar, só que não pode dançar. O show é de hipnose. Não pode dançar. A pessoa às vezes quer dançar e atrapalha o show. Quando atrapalha o show, não dá pra gente continuar fazendo show. Porque o show é de hipnose. Eu pensei... Não, 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 não. Vai! 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 Seus dois filhos soubessem... Vocês querem que ele continue, sim ou não? Não, 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 tchau, tchau. Não dá pra continuar. Vem comigo. Dois filhos tem que... Não, Sully, só segura ele aí, ó. Não dá pra continuar. Puta que loucura. Peraí, deixa eu parar, tem algum vídeo aqui. Maminha. Oi, tudo bem? Seu nome? Quem te beliscou? Seu nome, irmão? Capibara. Puta que loucura. Capibara. Veio com quem, Capibara? Minha mãe. Minha tia. Sobrenome? Cadê a mãe? Vara. Cadê a mãe? Qual o nome da sua mãe? Marisa. Ah, legal. Sobrenome dela? Acho que é Vara. Ela que tirou o sobrenome, né? Não, veio do pai, não veio? Do pai. Do pai. Seu nome, irmão? Vem, né? Capibara Vara. Falando, tem um diferenciado aqui, ó. Oi? Vocês não são? Vocês se conhecem? Não. Você é Vara também? Não, sou Capibara Vara. Mas o sobrenome é Vara, dele também, né? Os dois Vara, você tá no meio dos dois que visca. Você vê com o que, Capibara? Me expôs dentro do amigo. Sua esposa, qual é o nome dela? Márcia. Márcia do quê? Márcia Vara. Vara. Cadê a Márcia Vara? É Márcia. Cadê a Márcia Vara? Tá legal. Depois de casamento, tomou Vara. Levou. Márcia Vara. Sobrenome, gente. É, seu nome. Márro. Você é conhecido nas redes sociais, né? Sou, sou famoso. Tem mais de um milhão de... Márcio. Qual é o seu arroba? Arroba? É. Capibara Vara. Capibara Vara. Não tenho desagem de bolsa. Você também é famoso? Sim. Qual é o seu sobre... Qual é o seu arroba? Capibarão. Capibara. É melhor tirar foto com o quê, gente? Não, vai os dois. Os dois. Capibara. O capibara. Não, o varão é o... É. O que foi? É, ela tá aqui. Que quente me descone. Capibara. É famoso, cara. Deixa a vara, velho. Vamos tirar uma foto, capibara? Vai, peraí, peraí. Só vem aqui. Vem aqui. Deixa eu... É. Os capibaras. É, porque a gente não... Pô, tem o capibara aqui, o capi... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos tirar uma foto. É prazer, velho. É isso. É, vamos tirar uma foto de pessoa famosa. Vai ali atrás, ali, ó. Vai ali atrás, o André. Vai ali atrás. Põe aqui. Costa, André, capibara. Costa, o André. Costa, o André. Costa, o André. Costa, o André. Que da hora, velho. Obrigado. Meu pariu, velho. Senta aí, velho. Guardo, guardo. Oi? Mano, você tava de castigo ali, cara. Eu não aguentei. A música é muito boa. Quem escolhe é o DJ. DJ é demais. Parabéns. Puta que pariu. Senta aí, vai. Gostei de você. Vai. Senta aí. A sala de pão é o nosso... Vai, é... Vai pra lá. Que loucura. Eu vou brincar. O que é isso? Vai, joga o pó, Edu. Vai. Vamos lá. Vamos jogar o pó. Mas, pessoal... Eu achei incrível lá. O varão. Caralho. Vamos lá. Vamos jogar o pó. Olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou pó no rosto... Volta hipnose. É gostoso, né? Bom. E a mamãe explodindo. Nós temos gentilha preto. Vai me cheirar na cadeia. Cuida dele, Jorge. É bom, né? Valeu, Jorge. Obrigado. Vara, vara. Vara, vara. Depois você... Você gostou da isquemia, né? Chegou em casa... Diferenciado, né? Qual é seu ioiô? Aquele que vai e volta. Olha o pó ioiô. Como é que é, ó. Você joga, ó. Dá aquela passada ali. É, é... Passada de bagulho. Oh, baby. tudo bem tudo Gabriela né a gente tem duas opções aqui você quer ficar conversando a noite inteira comigo você quer dormir que isso aí eu quero dormir mas eu não consigo fazer isso com você abre a mão abre a mão abre a mão abre a mão vou jogar esse pó na sua mão esse pó não tem cheiro tá na sua mão não tá mais comigo se você quiser dormir é só você jogar o pó no rosto que você dorme senão a gente fica conversando a noite inteira você que você quer uma sala de palmas para os nossos lábios